Eiii, tamo de volta com mais gameplay de Total War Lubu, galera! No vídeo passado a gente começou uma guerra com o Yuan Shu aqui E tá se saindo bem a guerra, por enquanto, né? Eu não pretendo ficar fazendo guerra pra esse lado aqui Talvez eu derrote o Liu Bei, não sei Mas aqui em cima é uma prioridade no momento A gente tem o Manhu, a gente tem o Shamok A gente tem uns bárbaros aqui pra lidar Talvez eu não lute com o Manhu Talvez eu só derrote os caras aqui E desça com o Lubu aqui pra baixo, pelo rio E enfrente o Yuan Shu no território dele Depois eu destruo os bandidos, a Zen Jian Não sei, vou pensar Vamos passar o turno aqui que eu já movi geral Vambora Eiii, guerra, maluco! Beleza! Ok Isso é ruim Nasceu uma criança Olha Trabalho de grande qualidade Ouro e Jade Eu quero ouro e Jade Obrigado Consegui um dia Nossa, mais sanções econômicas Obrigado aí, Imperador O Imperador é muito gente fina com a gente, né? Tomara que o Império Han seja destruído Eu tô com muita raiva desse Imperador, velho Filho da puta Tá, vamos vir até aqui Eu consigo invadir esse território aqui do Shamok, cara? Eu acho melhor eu ficar parado aqui Se eu invadir aqui agora, eu vou me ferrar Ou eu não consigo? Caramba, eu consigo ou não consigo, velho? Deixa eu ver Ah, não vou nem conseguir andar Eu vou ficar par... Acho que no próximo turno eu consigo Vou ficar parado aqui Se eu não conseguir no próximo turno é sacanagem, hein? Vou ficar muito puto Cara, olha isso O Hei Yi do nada declarou guerra contra nós Isso é ridículo, não é? Não faz sentido Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá e vamos... Vamos vir direto pra cá Que ele vai atacar Shangcha, provavelmente Ele vai atacar a gente, né? Eu vou reconvocar essa comitiva aqui, mano Não vai dar, não Não vai dar pra tancar qualquer ataque Vindo desse lado aqui, não Agora eu não sei se eu protejo essa cidade aqui Ou se eu largo ela... Largo ela de mão Acho que eu vou largar ela de mão Não tô nem aí Abandona essa cidade aqui E... E... Se segura pro ataque que vai vir pra cima da gente Nossa, o Hei Yi tem um território bem grande aqui, hein? Filho da mãe, cara Olha o território do cara Tá bem grandinho Vem você pra cá Deixa eu ver se esse gordinho chega aqui Não chega, não Tá Vem você pra cá Vamos ver como que a gente vai se defender desse canalha aí Desse... Do MST Ahn... Vamos vir pra cá Vem pra cá, pra perto aqui Daqui a gente meio que tenta... Vim pra esse lado aqui e se defender Porque eu não sei se vai dar muito certo, não Deixa eu... Convocar um exército aqui Ou não vale a pena? Convocar um exército com a... Com a filha de novo Acho que vale a pena porque é barato o exército dela Vamos convocar Pronto Deixa ela aqui Pra defender o lugar Qualquer coisa fora isso É meio que desperdício Eu tenho agora três exércitos, né? Um aqui, um aqui, um aqui Aqui essa cidade eu acho que a gente vai perder Não vou nem tentar fazer nada Upgrade em coisa Não sei se vale a pena dar upgrade, não Vamos aumentar a renda Porque tá inverno O inverno tá lascando a gente E é isso Deixa a alíquota lá em cima Eu não tenho graça Ah, tenho sim Vamos pegar aqui Aumentar Pronto Aumentamos a graça imperial GG Tá ruim ainda Mas aumentou Vamos passar o turno de novo Aê Bom, meu vassalo tá conseguindo Avançar ali por cima Tá, isso Isso tá bem interessante Cidade inimiga devastada Huayin Peraí, que cidade é essa? Que cidade inimiga é essa Que vai ser devastada? Qual é essa cidade? Que cidade é essa, velho? Ah, não deve tá Não deve tá na minha visão Essa cidade aqui Ó, essa mulher tá tentando Me atacar a qualquer custo Vou vir pra cá Vou vir pra cá Pra esse lugar aqui Deixa eu dar um upgrade Aqui na ordem pública Eu duvido que ela vai me atacar Será que consigo eu Atacar ela, mano? Vamos vir pra essa fazenda aqui Esse exército grande é um problema Exército grande é uma coisa chata Será que dá pra atacar ela? Hum, dá pra atacar ela com dois exércitos Vamos vir aqui Acho que ela vai fugir, mano Vitória acirrada Minha filha A gente vai cair na porrada Vambora Hum Os reforços estão lá do outro lado Isso não é nada bom Vamos lá Não tem muito o que fazer aqui, tá? Vamos botar Nossa torre de defesa aqui Outra aqui Outra torre aqui Quer dizer, as estacas aqui, né? Ah Mais Espera aí Mais estacas aqui Mais aqui Foguito aqui na frente Ah Vamos ficar esperando aqui Na moral Na real não Pera aí Vamos tirar todos os negócios aqui Porque o inimigo está do outro lado, né? Eles estão do outro lado Então meio que Vamos lá fazer de novo aqui Hum Pra cá Pra cá Acho que tá bom Não tem mais o que fazer aqui, não As estacas estão certinhas Pro lado certo E é isso aí Tem você pra cá Pera aí Crossbows na frente, né? Pra dar aquele disparo concentrado Aí Certinho, mano Vamos iniciar E vamos esperar os reforços chegarem até aqui Vamos jogar preguinhos aqui Eu tenho uns trebuchets que eu não vou conseguir usar, né? Tem esse problema Vamos lá Esse exército vai ficar bem aqui em cima Porque Eu não tenho outro jeito de De formar esses caras aqui Como que eu vou usar esses trebuchets? Ah Então Bem ali, velho Então Então Então, né? Vem pra cá Pra cima É o jeito Vem pra cá também O general Que tá com os caras aqui Vamos usar o general Com esses cavalos aqui E vamos atacar os inimigos Que tão vindo pra cima da gente Enfantaria do tigre e leopardo Maluco Eles não tem escudo, não? Cara Vou chargar esses malucos aqui Tenho certeza que você quer duelar, minha filha Tá bom Vamos chargar ali os inimigos ali Essa cavalaria aqui já era Nem adianta Os caras estão chegando aqui Por que que essa mulher chamou pra duelo Se ela é fraca? Se ela não dá conta de duelar contra mim Vai tomar martelada, filha Vai tomar martelada Ah, safada Na hora de tomar martelada Morreu Taca fogo aqui Shield wall Beleza O fogo vai matar um monte de gente aqui Cadê meu general Que não pega o cavalo? Sobe no cavalo Aí ele vai Sobe no cavalo Maluco Sobe no seu cavalo, doido Putz, meu general tá fo... Ah, velho Tá de sacanagem Eu não vi o general sendo atacado Por esses caras aqui, mano Se eu tivesse visto Pronto, ataca aqui O fogo acabou com os inimigos aqui Não deu nem tempo O fogo basicamente acabou com todo mundo aqui O cara pegou o cavalo, mano Não pegou o cavalo Pega o cavalo Aê, vai subir no cavalinho Pronto Que bugado, hein Jogo troll, cara Vamos matar tudo que tá aqui Vamos atacar esses guardas lanceiros aqui Por enquanto tá tudo dando certo Esse general é meio fraco, né Ele até dá conta de brigar Mas ele apanha Vamos matar esses lanceiros aqui Esses caras aqui tão demorando pra matar, hein Mata logo Agora tá morrendo tudo Vá, maluco Ó o espadão do cara, velho Tá demorando um pouco Mas tá dando certo Beleza, essa foi uma boa batalha Não foi ruim, não Vamos acabar com esses arqueiros aqui Eu vou lá pra cima, cara Na moral Eu vou lá pra cima acabar com os caras ali Porque não tá dando não E de novo Eu nem consegui usar os trebuchets nessa luta aqui Fiquei muito triste Acabou, mano GG A defesa foi bem feita aqui É nossa Fome e fortuna Maluco Fome e fortuna é bom pra gente ganhar itens, né No nosso contrato mercenário Pena que a gente perde graça imperial, né Fazer o que? Vamos só pegar renda Que é importante É mais importante, né Eu não vou nem correr atrás de ninguém, não Eu vou só continuar expandindo pra cá Dá pra atacar aqui? Eu tô com medo de atacar esse cara E ficar sozinho Tipo... Ficar sozinho, não É Atacar o cara e não ter como Ter como fazer nada depois Vamos diminuir um pouco a alíquota Já acabou o inverno, né Tinha me esquecido disso Cadê aqui? Onde tem a pior ordem pública? Xiangyang Então Lady Yang vai pra Xiangyang Tinha... Tinha deixado a ordem pública ficar ruim aqui no nível Porra Será que eu consigo chegar no meu inimigo aqui? Eu não... Eu consigo chegar Consigo, consigo Vamos lá Vamos atacar a cidade do Shamok É nossa Vitória incontestável Os selvagens perdem pelo Lubu, né Não adianta O bom é que... Ah... Meu poder cresce Eu virei rei Ok Acordos comerciais Pronto Vamos pegar... Administradores Pronto Diminui o salário de geral Diminui o salário de templ villains Estão Um. Também Ndoma Toma Eu São Talve- Ae, rei Lubu, mano. Quem é meu desafio pra trono do imperador aqui? Vamos lá. Uai, eu me declarei imperador? Liu Bei. Ah, é, né? Eu me tornei imperador porque eu cheguei a rei primeiro. Beleza, agora eu tenho que destruir o reino de Shu Han, que é o reino do Liu Bei. E tenho que destruir o Império Han. Caramba, velho. E o Anshou também é desafiante. E o Anshu também é inimigo. Imperador Fantoche abdicou. Dinastia Han restaurada. Meu Deus do céu. Vou ter que acabar com tanta gente, cara. Deixa eu ver aqui. Caramba, eu sou o Imperador Lubu agora. Meu Deus do céu, não é possível. Não é possível. Vamos pegar aqui... Administração boa aqui. Administra esse lugar aqui que tá precisando de ordem pública. Você... Você... Maconheiro, você... Nossa, conselho ministerial. Olha isso, cara. Relação diplomática. O que que é isso aqui? Ministro do clã imperial. Caramba, mano. Ah, meu Deus do céu. Agora eu tô confuso. Ministro de ser... Eu vou ter que recrutar gente pra poder fazer parte do meu império. Pra poder ter como... Colocar gente em cargo aqui. Não tem ninguém importante aqui, não? Caramba, não tem ninguém bom aqui, mano. Vamos colocar esse maluco aqui como... Uma espécie de... Ministro de habitação, não. Não, 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 não. Ministro da guarda. Deixa eu ver. Reposição pra guarnições, isso é importante. Cadê? Ministro das finanças. Menos dois de corrupção. Ah, é tudo coisa ruim, velho, isso aqui. Intendente ministerial. Suprimento também é ruim. Nossa, tá bugado, eu não consigo tirar. Arauto ministerial, o que que isso faz? Relação... Eu vou... Vou colocar ele como... Como uma espécie de administrador, porque... Ministro não vai rolar, não. Vamos colocar ele aqui desse lado aqui. Pronto. Eu até posso colocar mais umas, ele tá em tarefa. Depois eu recruto mais gente, acabou. Beleza, eu me declarei imperador. Agora eu vou ter que destruir meus adversários. Lubu, império... É, Lubu não, Lubu sou eu, caralho. Eu vou ter que destruir o Império Han, vou ter que destruir o Liu Bei. É, maluco. É, doido. Sai da frente do Lubu, cara. Lubu é um trem. Eu não quero mais guerra aqui. Eu gostaria de poder vazar desse lugar aqui. E fazer paz com os caras aqui. Talvez eu tome esse próximo território aqui. Só. Tipo... E vai embora. Pra eu não ficar expandindo errado, né? Talvez não seja uma coisa muito inteligente expandir pro lado que você não quer. Deixa eu até recrutar o Machao de novo aqui. Pronto. Tá aqui o marido agora. Malido e Mulé no mesmo exército. Malido e Mulé. Essa é a capital do Hi Yi. Tem uns caras fortes aqui. Próximo turno eu vou fazer um cerco nela. A gente vai tomar essa capital aqui. Esse inimigo aqui não pode ser morto, né? Ou ele pode? Pode ou não pode? Eu acho que eu não vou nem perder meu tempo atrás desse inimigo aqui. Vamos só passar o turno. Dar upgrade no que precisa. E passar o Loturnito. Vamos dar upgrade na grande capital aqui. Que ela tá bem exposta aqui nessa região aqui. Os caras vão me odiar agora, né? Os inimigos eles vão me odiar agora. Tem essa questão também. Criar império? Um acordo pelo bem maior do império. Olha. Sansei. Dá pra negociar um império aqui? Ele quer uma terra. O que você quer, Sansei? O que você quer? Você quer essa cidade aqui? Aí a gente forma um império com você, Sansei. Qual que é essa cidade que ele quer? Olha. Será, mano? Será que vale a pena? Ele é bem grande, ó. O Sansei. Rapaz. Rapaz. I don't know. Vamos aceitar? Beleza. Aceitei. Reino de Yu formou um império com Sansei. Ok. Reino de Yu não, né? Reino de Yu? Reino de Yu. Agora que eu vi. É, eu dei pra ele esse território aqui. É dele. Obrigado. Agora o Sansei é meu vizinho. Ele é meu vizinho. Ele vai me ajudar aqui com o que eu preciso. Vamos ver se a gente consegue botar alguém pra fazer tarefa. Não tem como. E a grana tá baixa. Vamos aumentar a alíquota. Pronto. É isso, cara. Deixa eu ver o que tá errado aqui na passagem. Ah, vamos deixar do jeito que tá. Bom, próximo turno a gente invade os lugares. Deixa eu ver os talentos aqui. Acho que eu vou pegar ordem pública pra geral, mano. Ordem pública pra todo mundo. Menos salário pra personagem. E desse jeito nosso império vai ficar muito mais tranquilo daqui pra frente. Vamos avançar aqui. Tá todo mundo quietinho na deles. O cara me atacou de novo. Atacou batalha noturna. Eu vou recuar. Ok. Nossos inimigos estão fazendo umas coalizões aí com medo da gente. Beleza. 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 Lubus se vinga dos ingratos. Luo Yang tem que ser nossa. Jin Zhao tem que ser nossa. E Shang Yu tem que ser nossa. Não consegui me vingar do cara no começo, mas... Ih, mano. O Shang Yu ficou puto. Mano, tem. Ficou puto, mas ficou na facção ainda, né? Tipo, é um puto não tão puto. Tá ligado? Vamos botar esses caras aqui pra liderarem lugares. Pronto. Eu quero ver se tem gente lendária pra recrutar. Deixa eu ver. Eu não quero recrutar qualquer um, não, mano. Pode ser tudo espião. Não dá pra recrutar qualquer um. Vamos lá. Cadê meu exército principal? Lubu. Eu ia vir pra cá, pra baixo, né? Eu ia meio que fechar o território aqui. Vamos lá. Enquanto isso, o impulso continua alto. GG. Vitória incontestável. Caramba, tá muito grande, cara, esse império. A gente tá tomando tudo dos caras. Guarda. Bom. Aqui tem que ser comida. Apoio estatal. E paiol. Pronto. Comida aqui. Aqui vai ser comida. É o que eu vou fazer nesse lugar aqui. Melhorar a ordem pública. É isso aí. Dá pra fazer paz com o Shamoki? E com o Mulu? Ou não vale a pena? Porque eu queria só vazar daqui. Vazar daqui e destruir o Rii que tá vindo pra cima desse... Desse meu território aqui que vai ser dele. Não tem nem o que fazer. É dele e acabou, tá ligado? Eu vou levar um... Dois turnos pra chegar ali. Vai levar pouco tempo. Se eu tivesse que chutar. Vai levar pouquíssimo tempo. Na moral. Vamos... Só continuar nosso trajeto aqui. Aqui tem um inimigo escondido, hein? Emboscando aqui a gente aqui. Eu não sei se eu tenho capacidade de enfrentar esse cara aqui com essa emboscada. Acho que eu até consigo, na moral. Ó, e o Anshu tá bem aqui. Caramba, ele é forte. Nem todo o exército dele é forte. Nem todos os soldados são fortes. Mas ele até que não é fraco. Eu posso vir aqui tomar esse porto do Himan. Que tá aqui. Mas acho que eu vou tomar a capital. Na moral. Vamos fazer aquele cerco bonitão. Os inimigos tendem a atacar a gente no campo de batalha. Toda vez que a gente faz um cerco. Deixa eu ver se eu tenho uma armadura boa aqui. Não tem nenhuma armadura melhor aqui pra colocar na minha filha. Vamos colocar instinto nela aqui e pronto. E o marido dela? Por que que eles não se gostam mais? Meio que tá vermelho ali na... O negócio de... De não se... Ah lá, eles não se gostam não. Deve ser a questão... Deve ser briga de casal, né? TR, né? Vamos vir aqui. Sofremos uma emboscada. Vitória acirrada. Não vou nem lutar. Eu sabia que ele tava aqui. Dinheiro pra caramba, mano. Vencemos todo mundo, cara. Esse general é muito forte, cara. Liu Zhang é forte demais. Vai embora. Manter impulso. Vamos cercar o Yuanshu. Vamos cercar o Yuanshu que a gente acaba com ele. Dá pra fazer um cerco bonito. Ah, não dá pra fazer um cerco que eu queria, não. Agora que eu tô vendo, porque... As minhas unidades não voltaram ainda. Se bem que é cavalo, né? Irmão, vou fazer um cerco nele. Deixa eu ver aqui. Ele tem... O que que ele tá ocupando aqui? Acho que não tem nem guarnição isso aqui que ele tá ocupando. Vamos fazer um cerco nele sem medo. Sem medo. No fear, man. Mata de fome. Nem exige rendição, porque ele não vai se render. Eu nunca consegui fazer um inimigo exigir rendição no Total War. Three Kingdoms. Toda vez que eu apertava pra exigir rendição... Raramente alguém se rendia. Eu acho que a gente ganha, né? Não é possível. A gente ganha desses caras aqui fácil. Deixa eu ver aqui. Ganha fácil. Fazer cerco eu acho que não seria... Ah, não. É campo de batalha, né? Será que a gente faz o cerco? Vamos deixar o cerco rolando? Que eles perdem vida, né? Deixa o cerco rolando que eles ficam com a vida mais baixa. Deixa eu ver se dá pra recrutar alguém pra corte. Cara, eu vou recrutar essa mulher aqui, cara. Quer ser recrutada, vagabunda? Vambora. E você fica como... Personagem que melhora a finança. Cadê? Não, tem que ser finança. Não, ministro da justiça não, né? Investida pra cavalaria? Não. Suprimento militar? Não. Corrupção. Reposição. Olha, ministro de finança, vai. Corrupção é ruim no império. Pronto. Corrupção... Nem... A gente nem tem coisa de corrupção porque a gente tá com essas paradas aqui no máximo, né? Então nem fica parecendo que a corrupção tá prejudicando a gente. Embora ela sempre prejudique, tá? Vamos dar upgrade no negócio de peixaria aqui. Pra ter mais comida no nosso império. E vamos passar o turno. Fomos atacados no campo de batalha. É o seguinte, a guarnição é fraca. O exército principal dele é até forte, mas a gente dá conta. Vamos lá. Vamos ver o mapa normal. Acabar com esse maluco. Aí, vamos lá, galera. Vamos lá. Fazer a nossa formação aqui. Eu não sei se a gente ganha essa luta, tá? Tipo... Ela vai ser uma luta difícil. Eu não sei se a gente vai ganhar ela. Mas umas boas pedradas nos inimigos a gente vai dar, pelo menos. Protege aqui as armas de cerco no flanco aqui. Que é o que importa. Aqui na frente, o fogo. Bota esses caras aqui. Arqueirinho na frente, pra começar o tiro. Os inimigos vão demorar a chegar, galera. Eu vou pular pra quando eles estiverem perto. Parece que tem uns cavalos já vindo aqui, mano. Será que esses cavalos vão encher o nosso saco? Eu vou pegar o general e vou pra cima daquele cavalo ali. Aquela cavalaria ali. Talvez eu consiga tirar alguma vida deles e ganhar tempo. Esses outros generais aqui eu vou só largar aqui, mano. E aí? Não, eu vou pegar o final. Toma! Pedrada normal é melhor do que pedrada com fogo. Fogo é... Ele só é bom a noite. Se eu conseguir destruir uma cavalaria Já tá bom Minha opinião Porque Ah, já tá morrendo já aqui Se eu conseguir fazer um desses merdinhas Morrer aqui Ae, fugiu Olha, ele fez formação esparsa Formação esparsa ajuda a defender de projétil Mas não ajuda a proteger de porrada Então eu vou aproveitar que ele fez isso Não vou duelar, sai fora Enchendo a porra do saco um duelo Vai embora Joga prego aqui Ué, tá faltando Cadê? Um, dois, três Ah, tá certo Tá faltando não Vou continuar batendo na cavalaria aqui, cara Até mandar alguém embora Os caras tão me cercando aos poucos aqui Merda, hein Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Hum, será que eles vão dar Será que eles vão dar problema Eu vou chargear essa milícia aqui Que merda, hein, cara Putz, não consegui Tá muito chato, cara, isso aqui, velho Para de me chamar pra duelo, velho Vamos juntar todo mundo aqui No maluco aqui Vamos bloquear duelo aqui Duelo não vai ajudar Eu vou tentar matar esse cara aqui o mais rápido possível Se eu matar esse cara A gente ganha Praticamente a A treta aqui Porque esse maluco não vai conseguir Fazer nada contra a gente Pisa essa milícia de Jifuji Charjar esse machadeiro aqui Sai do fogo Sai do fogo Vamos dar dano aqui Vamos dar dano Quem estiver tentando flanquear Ó, e o Anshu tá morrendo, velho E o Anshu já já cai Caiu Agora o maluco ficou bufado aqui Vamos vir aqui Acabar com esse general aqui Ele tá bufadaço, general dos caras, velho Beleza, correu Cara, não sei como a gente tá conseguindo defender isso aqui Mas vamos lá Vamos tentar Já foram quase três generais já, não foi? Falta só o idiota que tava atirando na gente Vamos acabar com esses inimigos aqui Vamos acabar com esses inimigos aqui Dá porrada, maluco Toma Pronto Pronto A gente tem vantagem aqui Aí Acabou a munição Vem cá pra trás E eu vou colocar o meu Meu general Pra ir pra cima desses caras aqui, mano Você vem cá pra Ah, esse aqui já Já recuou Não tem o que fazer Vem cá pra trás Dá efeito moral pra todo mundo Ativa Shield wall Wall Vamos pra cima desse maluco aqui Cerca ele com tudo que a gente tem Charge os malucos pelas costas aqui Não deixa charjar os aliados Aê, tá funcionando, velho Esse cara aqui vai morrer Não tem nem o que fazer Eu vou até pra cima dele Pra garantir que ele morra Não, não morreu não Mas vai cair Caiu, caiu Morreu Vou matar esse outro cara aqui Quando a gente mata os generais A gente enfraquece o exército inimigo Vou acabar com esse maluco aqui Você vai morrer, maluco Pum Toma Mais uma martelada Você cai no chão Mais uma sanfonada Acaba no forró Vai, toma, toma Ah, não precisou Não precisou O cara morreu O cara correu antes Vamos vim cá pra cima Pronto Tá fugindo todo mundo, cara Tá dando certo Não acredito, cara Pronto Rugido da besta Esses caras atirando flash Não tô nem aí, velho Continua atirando flash aí à vontade, otário Com isso eu vou batendo em todo mundo aqui Meu Vai, 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 vai Ah, maluco GG, cara GG, man Não acredito, cara Porrada Aria cantou nessa batalha aqui Vamos acabar com o capitão de infantaria Pra na próxima batalha ele não ter reforços suficientes Vamos lá Acaba com esse capitão de infantaria aqui Que ele não vai ter reforços suficientes Tem mais alguém aqui? Guerreiro lanceiro? Talvez, hein Tem mais capitão de infantaria ali? Vamos acabar com todo mundo aqui Pronto Aqui sobrou o quê? Sobrou pouquíssimos Não vai ter, não vai ter reforço não Mata, mata tudo Mata tudo Mata tudo Tudo, tudo, tudo Mata ganheiro lanceiro? Acho que mata ganheiro lanceiro também, né? Papa, papa, tudo Papa tudinho Come toda a comidinha Pronto Meu irmão Insanidade O que fez ganhar foi isso aqui, ó Esmaga acampamento Esses aqui foram os que mataram os inimigos GG, galera Aê Caramba, hein Olha quanta grana É muito dinheiro, cara Pama e fortuna tá mais alta do que nunca agora Vamos pegar renda Ah, eles nos atacaram aqui, ó Vamos só delegar Não vou lutar isso, não É nossa a cidade Quer dizer, é nossa a vitória Porque a cidade vai ser nossa depois do turno Aqui já era Aqui o He-Man vai pegar Pode pegar, He-Man É teu Ah, mais guerra contra a gente, hein É... Infelizmente você... Cadê você, mulher? Onde é que você tá? Eu nem sei onde essa mulher tá A guerra está declarada Putz, ela é aliada do... Não, não vou declarar guerra contra o Sansei Putz, eu fiz merda Não era guerra contra o Sansei Era pro Sansei entrar em guerra com a gente Era pra ele nos ajudar na guerra, né Deixa eu ver aqui Ahn... Cadê? 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 Confederar-se? Não, não vou confederar com ninguém, não Ahn... Cadê o Sansei? Não, cadê a mulher que tá em guerra com a gente, né? A desgraçada Qual que é a bandeira dela? A bandeira dela é... Nossa, eu tô em guerra com todos selvagens, né? É... Bing Champagne Nossa, aqui... O nome dela é Bing Champagne Cadê essa mulher? Cadê essa desgraçada... Aqui Ô, desgraçada Você tá longe pra caramba Eu queria fazer... Eu não queria entrar em guerra com essa mulher Vou solicitar a participação dos meus alian... Ah, ela tem uma... Droga, não dá Ah, não, alianças não, né? Ah... É idiota essa mulher Declarou ganhar contra a gente à toa Tá, vamos lá Dá pra atacar aqui e ganhar? Vamos ver aqui Vitória acirrada? Mano, eu vou delegar A gente acaba com esse exército deles aqui GG GG, é só esperar os nossos esmaga-acampamentos se recuperarem aqui E a gente continua a invasão Ahn... Cara Liberta Não vou matar não Eu vou espoliar e ocupar, na moral Na real eu não vou não Vai dar pouquíssima grana Caguei Só ocupa GG, mano Eu não vou migrar ninguém Ignora Esses conselhos de migrar não sei quem pra cá Migrar pra lá Sai fora, velho Ignora essa merda Eu não sei nem por que o jogo tem esse conselho aí Porque toda vez que eu migro Os meus personagens Eles... Eles não ganham o Replenish Então o que que eu migraria? É uma estupidez migrar Vamos recrutar alguém pra ficar junto com esse cara aqui? Ahn... Yu não sei o que Não Ahn... Kupan não Lily Ah, dá pra recrutar uns caras aqui pra vir junto com ele Vou recrutar alguém que já é do meu exército Esse aqui que tem uma armadura boa Pronto Aí sim Três lanceiros Pô, protetores do céu Olha isso, velho Isso é a unidade de elite do... De lanceiro Isso aqui é muito roubado Vamos trocar Protetor do céu Protetor do céu E protetor do céu Beleza Esse exército pequeno aqui É o exército mais pirocudo que tem na China no momento No momento é o exército mais foda da China Com qualidades Vamos lá, vamos tomar aqui Vitória incontestável É nosso Ocupa Caramba, mano Eu não tenho nenhum prédio desse aqui Olha isso É tudo nível 4 Que os turbantes amarelos Eles têm Caramba, se eu tiver que demolir Vai virar o que Se eu demolir? Eu vou ter que demolir tudo Ou eu rebaixo? Espera aí Vamos rebaixar Vamos rebaixar tudo Eu vou manter Esse lugar do jeito que ele é E eu vou ir rebaixando aos poucos ele Cadê meus personagens? Olha o Lubu, mano O Lubu está nível 10 Tem como pegar nível 10? Eu não sabia Vingança Meu Olha aqui Eu não sabia que o Lubu pegava nível 10 Cacete O Lubu está muito forte, cara Bom, tem o exército do Shamoke Aqui agora, né? Eu queria descer Mas eu vou ter que lutar com o Shamoke Aparentemente Será que consigo fazer paz com o desgraçado? Deixa eu ver aqui Quem será que é mais forte? Lubu ou Shamoke? Deixa eu ver se consigo fazer paz com os selvagens Esse cara aqui no canto aqui Mangue alguma coisa Eu nem sei quem é Negociar um acordo com ele aqui Tornar ele meu vassalo? Não, ele não aceita, não Solicitar um pagamento Em troca de paz Vou tirar o dinheiro dele, velho Pronto Eu nem sei quem é esse cara Eu não quero ficar tretando com todo mundo também Todo mundo Todo mundo não vale a pena tretar, não Fazer trade com esse Lidu Não vou fazer, não Esse cara é traidor Pacto de não agressão seria interessante Mas está todo mundo, tipo, muito longe Deixa eu pensar aqui Eu poderia me mover até aqui Pra acabar com esse maluco aqui Deixa eu recrutar uns espadachinhos melhores Pro Lubu Ele não tem como não O Lubu não tem como recrutar Vamos recrutar então Os protetores do céu aqui Com o exército do Lubu Que agora ele é imperador, né? Agora que eu me lembrei Agora que a gente é imperador A gente vai arregaçar, não vai? Vamos recrutar uns Espadachinhos de Jean aqui Que são bem mais fortes E a gente vai peitar os caras E os arqueiros que a gente vai recrutar Agora são bem mais fortes também, né? Defensores da terra Flecha com óleo Não sei se eu quero recrutar esses caras, não O meu arqueiro Não, defensor da terra Não atira flecha de fogo não, galera Eu vou só trocar os balestreiros Deixa eu ver aqui Balestreiro pesado Porra, é Qual que é o meu balestreiro normal? Bom contra armadura Bom contra armadura Qual que é melhor? Acho que o pesado é melhor Por causa do nível Então vamos trocar Quer dizer O que a gente tá é melhor Porque ele tá nível alto Mas o pesado vai ficar mais forte Basicamente Deixa eu substituir Isso aqui do Lubu Por cavalos Cavalaria pesada Cavalaria pesada Acho que mais um cavalo Seria bom, não seria? Ou não, né? Deixa do jeito que tá Vamos vir pra cá O Chamouque vai vir De encontro com a gente No próximo turno Provavelmente Vai tentar atacar Essa vila aqui Fazer cerco aqui na cidade Seria interessante Vamos vir pra cá Vamos vir pra borda aqui Beleza Não tem nenhum cargo Pra gente colocar aqui Eu vou ter que esperar Dois turnos Pra poder avançar Sobre qualquer circunstâncias Aqui Eu tô meio que preso, né? Eu não posso ir Não posso voltar Os caras são mais fortes Nem tão fortes assim Mas eu tô meio que preso aqui Botar essa mulher aqui Pra fazer Inspeção em algum lugar Vamos consertar O que a gente danificou Vamos colocar ela Pra fazer Renda de comércio Aqui, pronto Cara, é o seguinte, galera Eu acho que eu vou encerrar Por aqui Não tem muito o que fazer Porque A gente tem só que esperar Agora Pra enfrentar esse exército Aqui O resto Cara, olha essas unidades Selvagem Como que ele pode estar Tipo, quase no mesmo nível Que o meu Não faz sentido, né? O Lubu é muito mais forte Do que esse cara Bom Até o próximo vídeo, galera De Lubu Esse episódio foi maneiro, hein? Tchau